Aquadesign inaugurou o seu novo showroom, belíssimo por sinal, nesse último final de semana. Eu estou aqui com os empresários Rafael e Luciano. Não é dupla sertaneja não, né? Não, não. Quase. Quase. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia. Esse é um sonho nosso, que está à altura aí da comunidade acreana. A população de Rio Branco, o povo do Acre em si, merece um empreendimento a essa altura. É verdade. Rafael, parabéns. Eu sei que já é um sonho aí que vocês vêm perseguindo já há algum tempo, né? Graças a Deus. A gente tem que agradecer o povo do Acre, como o Luciano falou. E a Deus, claro, né? Porque é muito trabalho, não é fácil. Mas a gente está procurando cada vez melhorar, né? Eu vejo uma variedade de produtos, não é? É. A Aquadesign, ela é uma empresa especializada no comércio de piscinas e produtos afins, acessórios, móveis, infláveis. E a intenção nossa é essa, é trazer um produto de qualidade, um serviço de primeira, para a cidade de Rio Branco e o estado do Acre em geral. Hoje nós temos uma abrangência, uma presença maciça dentro da cidade de Rio Branco e também nos municípios, a gente atua bastante nos municípios. Sempre visando o entretenimento, o bem-estar da família. Esse é o objetivo principal da Aquadesign Piscinas aqui no Acre. A gente vê aqui uma parte com móveis, né, Rafael? E uma piscina, olha só que legal. No próprio showroom, né? É, porque o vinil, na verdade, que é o PVC, né, não é um material muito conhecido agora no Acre. Está cada vez sendo mais conhecido devido que a gente implantou a parceria com a Sodramar. Então é interessante que as pessoas venham, conheçam o produto. Piscinas de várias profundidades, tamanhos, até impressão digital no fundo da piscina dá para fazer, a gente já fez. Símbolos de times, nomes. Aliás, muita gente sonha com uma piscina com a sua área de lazer em casa, né? Me fala das facilidades da Aquadesign. A Aquadesign Piscinas hoje, ela conta com um financiamento próprio. Nós não trabalhamos com linha de crédito em banco. É, graças às parcerias que a gente tem, fortes aí também, é, empresas de piscina, a Aquece, uma grande parceira nossa. A Sodramar também é uma grande parceira nossa. E graças a essas parcerias consolidadas que nós temos, hoje nós conseguimos facilitar. É, o cliente com uma pequena entrada e o saldo a gente parcela aí até em 24 vezes. E um detalhe que o Luciano também falou sobre o parcelamento, não tem juros, é, é, pagamento sem juros. Então, é, isso possibilita a pessoa que tem um orçamento, assim, X, ela pode adequar o seu orçamento à piscina na sua casa também. Nós estamos atendendo, então, um novo endereço, situado à Estrada Dias Martins, número 660, Conjunto Mariana. É, um ponto de referência bem facinho, fica na rotatória que dá acesso à Uninorte. Esse é o nosso endereço. Sucesso para vocês, muito obrigada pela presença aqui no programa da Ju. Obrigado, Ju. Mais uma vez, a sua presença aqui é muito importante para a gente. É, entrar com o pé direito nesse, nesse maravilhoso estado do Acre. E você é bem-vinda, como todo o povo de Rio Branco, do Acre, é bem-vindo para vir aqui para conhecer a nossa loja. E você é bem-vindo. E você é bem-vindo. E você é bem-vindo.